Vamos saber como é que foi o balanço desse final de semana, na verdade, desse feriadão. A gente mostrou ontem aqui no nosso programa do feriado que tivemos esse acidente aí, quer dizer, não foi tão tranquilo assim. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ocorrências nas estradas desse feriadão. Quem tem mais informações é o repórter Neto Mota, ao vivo conosco. Neto, ontem mesmo a gente falava desse acidente fatal em Maribondo, outros acidentes, engavetamentos, enfim. Qual foi o resumo aí da PRF para as rodovias federais que cortam aqui o estado, hein, Neto? A PRF registrou seis acidentes. Quatro desses foram graves. Ainda segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal, dessas ocorrências, doze pessoas ficaram feridas. Cinco vieram a óbito. Foram fiscalizados 1.699 veículos durante o feriadão. Também foram realizados duzentos e vinte e dois testes do bafômetro, com um total de quinze autuações. Onze casos de não uso do cinto de segurança também foram flagrados. Onze ultrapassagens indevidas, onze flagrantes, e no total dez pessoas ficaram detidas. Isso de acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal, como você falou, Edson Moura. Volto com você. E aí E aí E aí